Mulher, palavra pequena, porém de um significado grande, forte e encantador. Nas funções que ocupa, a mulher leva o amor de Deus a outras pessoas, através de suas palavras e ações. Mulheres guerreiras que, desde cedo, começam as suas atividades com determinação para alcançar seus objetivos e sonhos. Mulheres, dotadas de uma forma inestimável, não medem esforços para servir e transformar vidas com as suas habilidades, talentos e dons. Sua capacidade é ampliada a cada experiência, cada nova descoberta, seja cuidando ou espalhando sorrisos por onde passam. A sua vida revela o cumprimento de um firme propósito que não se apaga com o tempo, mas brilha cada vez mais forte. São mulheres que priorizam a oração e compartilham a verdadeira mensagem de esperança para tocar o coração. É desejo de Cristo que as mulheres pratiquem o amor altruísta, assim como Ele fez. Feliz Dia Internacional da Mulher Feliz Dia Internacional da Mulher